Olá, meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai fazer um modelo de caixa isca para quem está com zero dinheiro para começar na apicultura e mesmo assim quer tentar, quer aproveitar, por exemplo, quem está aqui na minha região, esse início de safra, porque agora, durante o período de safra, é quando começam as enxameações bem fortes. Então, quem quer tentar e ainda não tem dinheiro para comprar caixa isca, para investir em quadro, em muita cera alveolada, em atrativo, essa é uma dica que eu posso dar para vocês, porque eu sei que a gente já usou muito aqui, às vezes a gente usa ainda também e eu sei que dá certo. No ano passado, a gente não teve praticamente nada de captura por caixa isca, uma porque as geadas acabaram com as floradas por aqui, então teve bem pouco enxameação, teve um pouco de produção de mel, mas enxameação foi bem pouco e também porque os enxames ficaram bastante enfraquecidos por causa dessas geadas que passaram por aqui. Mas agora esse ano eu acredito que vai ter bastante e eu quero fazer com vocês, tipo, um quadro de como seria se eu quisesse começar na apicultura hoje, o que eu faria. E aí eu vou acompanhando com vocês, fazendo os vídeos conforme vai passando os meses agora de safra, para a gente ver se daria certo e qual seria o resultado disso até lá no final de novembro. Então bora que eu vou mostrar para vocês como eu faria essa primeira caixa. É óbvio que isso não é o ideal, não é o perfeito, e é claro que com a caixa isca você vai ter menos trabalho e vai ser uma coisa mais bem feita, mas isso aqui é uma solução para quem quer começar. Bora lá! A primeira coisa que vocês vão precisar é de uma caixa de papelão. Não importa se ela é grande ou pequena. O importante é que ela não seja tão pequenininha, mas também que ela não seja tão grande. Essa daqui é uma das que eu escolhi. Eu consegui várias caixas na frente de um supermercado. Eu vou colocar, inclusive, depois um vídeo de eu conseguindo as caixas para vocês verem como é fácil conseguir de graça essas caixas. Então a primeira que eu estou é essa daqui. Ela é menorzinha, mas serve também para enxames menores que eventualmente vão chegar para a gente. E eu vou precisar de um pedaço de madeira. Primeira coisa que eu vou fazer. A minha caixa, a minha cera que eu vou colocar aqui dentro, ela vai ser colocada nessa posição. Então eu vou medir aqui dentro o tamanho que tem essa parte da caixa. Eu já fiz uma marcaçãozinha aqui. Mostra aqui essa marcaçãozinha. Ó, eu fiz aqui já a marcaçãozinha e agora eu vou cortar para a gente continuar. Vocês, não prestem atenção na bagunça porque aqui é o lugar da engenharia do meu pai. E ele inventa uns negócios muito doidos. Então vocês não reparem nessa bagunça. Então agora, gente, já estou aqui, ó, com o toquinho do tamanho que é aqui dentro. E aí o que eu vou falar para vocês? Se você não tem condição nenhuma de comprar cera alveolada, porque a gente sabe que é caro. Você pode tentar só jogar um atrativo aqui dentro. Se você também não tem condição de jogar, fazer um atrativo, nem que for assim mais ralo, você vai pelo menos precisar de achar capim cidreira, erva cidreira, capim santo. Tem vários nomes para... Capim limão. Tem também, né? Capim limão. Tem vários nomes para essa erva. E vai esfregar bem aqui dentro. Ou então você pode fazer um atrativo só com ele, se você não tiver a borra de próprios. Eu vou fazer um vídeo só explicando como que eu faço o meu atrativo, mas para quem não tem essa condição, que tem certeza que não vai conseguir borra de próprios em lugar nenhum, faz isso. Você pode tanto macerar só a cidreira no álcool, ou então esfregar ela bem aqui dentro, porque tem que ficar com cheiro. Para quem não vai colocar a cera, você só vai fechar a caixa. Normal. Vai passar uma fita aqui em volta. Se você quiser pendurar, você vai colocar araminho aqui, que nem eu vou colocar depois, mas só o arame. Não vai precisar desse toquinho aqui também. E vai fazer uma boquinha na caixa, que é onde a abelha vai entrar. Depois eu também vou fazer. Mas isso aqui vai diminuir muito o seu percentual de captura. Mas também funciona. Como aqui na minha região já tem gente roubando enxame de abelha, porque roubaram o nosso agora, semana retrasada, eu queria falar para essa pessoa que ela não precisa vender a alma dela para o diabo, ficar roubando coisas dos outros. Dá para pegar de graça. Então, se você não tem condição alguma, nenhuma, 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 quer começar de algum jeito, é isso aqui. Mas agora a gente vai fazer algumas coisas que vai melhorar a sua porcentagem de captura. Primeiro, então, a gente vai pegar o toquinho e a gente vai cortar um pedaço de cera, bem fininho, não precisa ser nada muito grande, que é o que a gente vai colocar aqui. Aguenta só um minutinho aí. Eu estou aqui com uma placa de cera alveolada. Vou mostrar para vocês a largura que eu corto para fazer essa caixa. Olha, hoje nós está armado. Olha, é uma tirinha fina, nada mais do que isso aqui. que a gente vai usar. Não precisa ser tão reta também. Está aqui, ó. É só isso aqui que a gente vai usar. Eu quero ressaltar, gente, porque às vezes você vai falar, nossa, isso daí é uma porcaria, não funciona. Funciona, sim. É, que nem eu falei, se você tivesse com a caixa isca, com cinco quadros dentro, com a tirinha de cera, lógico que seria melhor, menos trabalhoso. Mas, a gente está tentando ajudar aquela pessoa que não tem condições, porque, é, eu estava fazendo mais ou menos a conta, se for para a gente comprar uma caixa isca, comprar cinco quadros para colocá-la dentro, sem contar a cera, a gente gasta quase 40 reais aqui na minha região. Então, você imagina uma pessoa que quer espalhar aí cinco caixas isca, ela tem que gastar 200 reais, às vezes fica um pouco inviável. Então, essa aqui pode ser uma opção. A gente vai colocar a cera desse jeito lá dentro. Aí, a gente vai passar um arame, vou mostrar certinho para vocês. E vai colocar aqui, assim. Dá para ver, Kess? Ó, vai ficar assim ali dentro. Eu vou arrumar certinho melhor, depois eu mostro para vocês de novo. Mas, é assim que vai ficar ali. Então, eu vou pegar o arame agora para vocês verem como que a gente vai passar. Então, gente, agora eu vou cortar o arame, ó. Hoje, pelo jeito, vai ser tudo meio improvisado, porque, ó, eu fui procurar o alicate, não achei, vai ter que ser isso daqui, mas a gente dá jeito para tudo. É, eu vou cortar um pedaço de arame, mais ou menos, de uns... Vai dar uns 80 centímetros total, é, uns 40, assim, dobrado. Eu tenho que cortar dois desses daqui. Eu, no final, vou usar esses arames aqui para pendurar a caixa também. Se você preferir só colocar essa caixa em cima de algum topo, alguma coisa, não precisa cortar um arame tão grande, só corta um arame pequenininho para amarrar o pauzinho. É, eu já corto ele grande assim, porque ele já faz tudo serviço para mim. Então, agora, ó, para medir, mais ou menos, a gente pode até tirar isso aqui. Vou colocar o pauzinho aqui em cima, igual ele vai ficar lá dentro. E aí, com o prego, eu vou fazer quatro furos. Pronto. Aí, agora, a gente vai passar esses arames. Tem que passar ele de dentro para fora. Ó, eu passei um primeiro. Aí, eu vou colocar o pauzinho. Só filmei eu segurando de dentro. Fica falando aí no vídeo que não tem ninguém para te ajudar. E eu, assim... Você está filmando. Pronto, gente. Está passado os dois lados. Aí, você aperta bem para não cair lá dentro depois. E torce aqui fora o arame. Ó, as minhas primeiras dez colmeias, eu peguei tudo com caixa desse jeito aqui. O péres está certinho lá. Esse arame aqui é meio mole. Se for um arame um pouquinho mais duro, é melhor. Mas, se não tiver, está certo. Então, ó, a cera vai ficar assim. Desse jeitinho. Isso daqui é os dois primeiros favos que elas vão fazer. E o normal que elas... Porque tem umas abelhas que é meio doida, né? Mas o normal delas é continuar fazendo aqui. Eu já, dependendo do tamanho da caixa, já encontrei cinco, seis favos um do lado do outro. Mas o primeiro que elas vão fazer é a partir dessa lâmina de cera. Quem não tiver colocado cera, aí elas vão começar a partir daqui de cima. Aí, gente, tem uma questão. Tem muita gente que embrulha essa caixa com saco de lixo pra evitar de umidade. No meu caso, eu não preciso muito porque daqui pra frente raramente chove. Se chove alguma chuvinha muito pequena, não danifique em nada essas caixas. Mas é legal pra quem quiser poder embrulhar isso aqui com um saco de lixo. Só que aí não fica complicado você fazer isso aqui. Até dá pra fazer, mas fica um pouquinho mais difícil. Mas você pode fazer só pequenininho, deixar aqui, embrulhar, depois corta a boquinha normal e aí você vai ter que encaixar essa caixa em algum lugar onde ela não voa nem nada. Então, agora, a partir disso aqui, eu vou jogar aqui dentro o atrativo. É aquilo que eu falei pra vocês. Se você não consegue de forma alguma conseguir ser atrativo, comprar algum próprio, alguma coisa pra jogar aqui dentro, você pode só esfregar uma cidreira ou fazer um atrativo a partir de apenas cidreira. Você vai colocar... Eu vou explicar isso melhor no vídeo que eu vou ensinar a fazer o atrativo. Mas você vai macerar bem ela, picar ela bem, colocar no álcool e vai deixar um tempo lá dentro. Como eu já tenho o atrativo pronto, faz bastante tempo, eu já vou jogar aqui dentro porque essa caixa aqui já vai funcionar como captura pra mim. Eu vou espalhar ela e eu vou fazer vídeo também mostrando a gente espalhando essas caixas. Então, agora, gente, aqui tá o meu atrativo que faz tempo que eu não abro porque eu não quero abrir também. Resolvi. Tá rindo por quê, Kécia? Às vezes a gente precisa resolver as coisas com um pouco de brutalidade. Ó, eu vou colocar uma tampinha só dentro da caixa. Vou jogar meio espalhado. Vou tentar fazer cair um pouquinho lá na cera também. Tá com um cheiro bem forte, é bem antigo já. Isso daqui eu fiz uma garrafa cheia. Como a gente usa só uma tampinha cada uma, dura bastante. Agora eu vou fechar a caixa e fazer o cortezinho pra vocês verem. Então, vamos lá. Agora é só a gente fechar essa caixa. Eu vou tentar deixar bem fechadinha porque como eu não vou colocar o saco de lixo, é bom que essa caixa fique bem escura lá dentro. Então, com menos fresta você deixar, melhor. Foi marmão. Vou passar mais uma só de lado, só pra ficar mais forte mesmo, pra não ter perigo dela abrir. E agora a gente vai cortar o alvadinho da nossa caixa. Nada muito grande, tá, gente? Aqui, antigamente, eu tinha o costume de deixar o abertinho assim pra ficar o lugar delas chegarem. Só que, às vezes, acontece de ventar muito agora em agosto e isso aqui fecha. Então, a gente começou a cortar essa boquinha aqui. Tá pronta a caixa isca. É a melhor caixa isca do mundo? Gente, é claro que não, né? A gente sabe muito bem disso, mas dentro das condições de quem tá começando, às vezes, isso aqui é o ideal. Eu vou marcar as minhas caixas isca esse ano, porque eu quero fazer aquilo que eu falei pra vocês. Eu quero fazer um quadro aqui dentro do canal, como se eu estivesse começando agora. como é que eu ia fazer, quantos enxames eu ia conseguir capturar. E eu vou tentar levar isso até na safra do ano que vem. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar com esses enxames que a gente capturou esse ano, fazer esse quadro até lá na safra do ano que vem ver o que a gente vai conseguir com esses enxames. Então, eu vou marcar essa caixa aqui como a número 1. Como eu disse pra vocês, vou marcar essa caixa como a número 1. Assim, vocês vão poder acompanhar o que a gente vai conseguir de captura esse ano. Se você gostou, não se esqueça, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber sempre que a gente postar vídeo novo. Se você tiver alguma pergunta, deixa nos comentários, dúvidas, sugestões, pode deixar nos comentários. Eu tô sempre lendo tudo que todo mundo deixa aqui. Até comentários de incentivos, se tiver alguma crítica, pode deixar. Também não se esqueça que eu tô vendendo meu e-book por apenas R$18, com todo o básico teórico da apicultura. Com ele você consegue criar uma base de estudos que você vai conseguir estudar aqui dentro do YouTube no nosso canal e também em outros canais, tendo uma melhor ideia do que você tem que buscar nesse seu estudo. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura e vamos tentar levar todo esse nosso universo das abelhas cada vez mais longe. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!